Sejam bem-vindos a mais um React do Usados BR, do Razia. Estão me ouvindo bem aí? Meu fone, vocês curtiram, né? Bem, hoje a gente vai falar sobre Citroën aí. Quem gosta da marca, né? O amado Citroën Peugeot, agora da Stellantis. A gente vai falar de um novo lançamento que vai ser mundial, tá? Então é o C4, esse C4, né? Que é um carro elétrico. Ele vem com a nomenclatura chamada CIS, né? O X. E vocês vão entender por que esse X está no nome do carro. Mas por enquanto, você que já conhece o C4, não tem nada a ver, tá, pessoal? Mudou completamente, a gente tem um vídeo original aqui, a gente vai fazer o React. E ele vem com um Ezinho na frente, ou seja, ele é 100% elétrico e o X eu vou explicar pra vocês. Mas antes disso, roda o vídeo. Essa é a publicidade oficial do EC4, X. Eu acho que eles colocaram, olha só como é a publicidade inteligente. A gente colocaram um casal, um filho e um cachorrinho pra mostrar que o carro, ele é família. Realmente o carro. Principalmente da Stellantis, né? Os carros da Citroën, eles são muito dedicados à família. Então eu acho que eles pecaram por esse, ou primaram por esse ponto, né? De família, muita gente ali, espaço. Olha a traseira dele. Comenta aqui embaixo se você gostou da traseira dele. Olha, a Stellantis tá vindo com um novo design, eles chamam de pensar fora da caixinha, né? Aquele clichê, aquela frase clichê. Você vê que tem um teto panorâmico ali. E o legal é que ele tem essas lanternas traseiras muito parecidas ali com um design de Mercedes, né? Eu vejo um pouco de Mercedes ali na traseira do carro. O que é que vocês acharam aí? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Vocês gostam do carro da Citroën também, da Peugeot? Agora faz parte do grupo Stellantis, né? Que é Fiat também. E olha, o que vocês perceberam ali, né? A tomada ali pra encaixar, pra que o carro seja carregado. Esse carro, ele é 100% elétrico. São motores que geram 136 cavalos. Ele tem uma capacidade ali de recarga de 100 kW. Ou seja, ele pode receber a carga rápida. E a cada minuto, ele carrega 10 km. E de 0 a 80% de bateria em apenas 30 minutos. Isso é muito legal. Pra carga rápida, tá? Não é na tomada de casa ali. Isso aí tem que ficar bem claro. Fizeram a publicidade ali com a família brincando. E a frente do carro? O que é que vocês acharam? Como o carro é 100% elétrico, eu acho que eles poderiam ter tido um pouco mais de criatividade na frente do carro. Até porque não precisa daquele espaço todo pra entrada de ar ali, né? Mas, cara, ficou legal. E sabe o que eu achei legal também? Ele é um sedã, assim, um SUV estranho, né? Ele é entre um SUV e um sedã. Ele é mais alto, assim. Eu acho que ficou bem legal o carro. Curti, curti. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram também. Teto panorâmico, né? Pra vocês verem ali, ó. A Citroën é muito bonita, tá? Os carros da Citroën e Peugeot, eles primam aqui por aquele teto. Design francês. É muito legal nessa área. Ali, integração com Apple CarPlay e Android Auto. Como todos fazem. Olha a parte lateral do carro ali. Você viu que ela é mais alta, né? Então, isso traz um senso de SUV. E outro ponto muito interessante, talvez vocês não observaram. Olha o caimento cupê do carro aqui, ó. A última coluna ali, que a gente chama de coluna C, ela cai de forma mais rápida, assim. O que faz dele um aspecto mais cupê. Ficou bem bonito o carro, cara. Gostei bastante. Talvez a frente poderia ser mais criativa. E a gente não tem o que falar de câmbio, motor e tal, porque agora os carros são 100% elétricos, né? Então, o que a gente fala aqui? A gente fala de torque, 26.5 kg de torque. Uma autonomia de 360 km. Carga rápida de 0,80% em 30 minutos. A gente tem uma potência de motores elétricos que chegam a 136 cv. E é isso. Não tem que falar de câmbio, motor aqui. Os vídeos de react de carro elétrico vão ficar mais curtos. Daqui a pouco, em 30 segundos, eu consigo falar sobre o carro inteiro aqui. É isso. E aí, curtiram? Curtiram o C4? A gente não sabe se ele vai vir para o Brasil, mas provavelmente sim, porque é um projeto global, né? A Stellantis agora tem esses projetos globais e eles tentam entender o mercado como um todo. E a gama de produtos acaba espalhando pelo mundo inteiro. Ele é produzido em Madrid, na Espanha, e exportado para vários países ali da União Europeia, inclusive a Inglaterra também. Bem, se vai chegar no Brasil ou não, a gente vai saber mais para frente. Mas todos os números e dados estão aqui. A gente não tem o preço. A gente não sabe quanto que custaria esse carro no Brasil. Mas eu chuto que por ser um carro elétrico grande, aspecto SUV, 360 km de autonomia. E a gente sabe a maioria dos preços dos carros elétricos que chegam aqui no Brasil. Eu chuto na casa de pelo menos 300 mil reais. E aí vai de você se você coloca 300 mil reais num carro da Stellantis, né? Num Citroën aí 100% elétrico, entre outras opções que tem hoje no mercado. Beleza? Mas comenta aqui embaixo o que você achou. Se você gosta da marca ou não. Se você está esperando carros elétricos como este aqui, espaçoso e tal. Mas com cara de normal, né? Nossa, aquele carro elétrico estranho. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Eu fico por aqui. Mas antes disso, já compartilha esse vídeo aí com teu amigo que gosta de Citroën. Compartilha com o sobrinho, com mãe, com todo mundo. Dá o like aí que ajuda a gente também no vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.